Eles vieram aqui pra conhecer. Oceano azul, laranja na verdade. Brisanet, o futuro ao seu alcance. 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 Buscando de você mandar Muito obrigado, boa noite Amigos da TV Padre Cícero, amigos TV Juazeiro, muito obrigado pelo carinho Estamos começando mais um programa Panorama Regional Direto Dos estúdios da TV Padre Cícero Aqui no Miolim do Nordeste Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero Estado do Ceará É bom demais, Júlio É bom demais O panorama que está no ar, gente Nessa quinta-feira, Corpus Christi, feriado Estamos aqui juntinhos Para animar mais ainda a sua noite de quinta Felizes por poder ter você Hoje não é sexta-feira? Não, não é sexta-feira ainda Tem a boa ansiedade desse meu colega Tu é doido Amanhã chega Muito obrigado, gente Você está com a gente Estamos na operadora de internet TV por assinatura Brisa Neto TV Padre Cícero 171 Recepcionando nossa programação Está o 7.2 É a TV Juazeiro Sinal aberto para toda a região metropolitana Do Cariri, gente Estamos no satélite Para todo o Brasil E parte da América Latina Aí vem nossas plataformas Da internet Como nós aí Cadê? Lá em cima Instagram Facebook TikTok O canal no YouTube E o aplicativo Isso O aplicativo é no celular Você baixa agora se quiser Com o QR Code Se não vai lá no Play Store Assiste a gente 24 horas por dia De qualquer parte do Brasil e do mundo E tem o nosso Zap Zap Para interagir com a gente É o DDD 88 Interior do Ceará 994098165 Aí você pede seu alô Pede a música Manda foto Pegando você Pegando a televisão Enfim Dentro do possível A gente vai soltando aqui Porque são muitas mensagens Infelizmente Não dá para ler todo mundo Eu fico constrangido, né, Leandro? Mas vamos tocar no barco e dá certo Verdade Olha, você do outro lado aí Não esqueça de ser mais um inscrito Mais um membro do nosso canal no YouTube Aparece agora o QR Code É aí Você mira a câmera do seu celular para ele Vai lá Aqui assim Vai direto para o canal Chegando lá Dá o like Gostei Compartilha o conteúdo Se inscreve E aperta o nosso sininho Isso Toda vez que nós estivermos ao vivo Como agora Estamos ao vivo pelo YouTube Você recebe o sinal E interage com a gente aí Manda sua mensagem se quiser pelo YouTube Manda pelo Facebook Aí manda pelo Instagram Também Nossa colega Ana Lu recebe Manda para a gente Enfim Interage com a gente O programa é feito daqui Para vocês com o maior carinho do mundo É a nossa família Levando o melhor para a família Aí na sua residência Onde você estiver Já tem boa noite Chegando Sou Ivoneide Barbosa De Igaci Em Alagoas Pense num forró Bom demais Deus abençoe vocês Está só começando Amém Está só começando Um alô para a Sargento Lacerda Em Itajimirim Olha o Bahia Cadê o Alô Alô Bahia Olha o homem aí Quem é isso aí É que está as pessoas Gente boa demais É o vaqueiro das galinhas do seu Luiz Gonzaga Mas não é ele mesmo Olha aí Vaqueiro das galinhas É ótimo Boa noite meu irmão Muito obrigado mais uma vez Boa noite meu amigo Um prazer imenso aqui Estar com você aqui Batendo esse papo legal E jogando uma musicazinha Para o nosso povo Boa boa Quanto tempo de estrada já Meu querido Rapaz Eu já perdi até a conta Então pula essa parte Pula Isso Mas aí você Como é que está o São João Na rocinha Estou vivendo na roça Está fazendo uns forrozinhos Está pintando aí Um showzinho Para a gente fazer Daqui para o dia 30 de junho A gente vai fazer Um show por aí É a época que chove Na roça do sanfoneiro Pelo menos aqui em Juazeiro Eu já tenho um Outro no Crata Outro em Araripina Mas aí em diante Isso Daqui a pouco Vamos divulgar a agenda E quem quiser contratar O nosso amigo Epitácio Vai lá aparecer O telefone dele aí O contato dele aí Olha Epitácio Epitácio Tem até Instagram Está mudando demais Olha aí Epitácio Epitácio O telefone dele aí 88 Aqui do interior do Ceará 996242970 É isso É Epitácio Ponto pessoa 3 Epitácio Epitácio Ponto pessoa Ponto 3 Exatamente Epitácio Vamos apresentar Logo sua banda Para a gente começar Para valer mesmo Aqui no Zabumba É o Lino Picolino É o Picolino É Zabumba E back vocal É Faz um vocalzinho Esse aqui é o Verialdo Que costuma Tocar com a gente Sempre Esse aqui é mais antigo Do que É Isso aí Você viu a inauguração Da estátua Chico Chico do Baixo E Chico do Baixo Antigo Não Das antigas Tem que ter matizão É Valeu Chico Isso aqui tem experiência Demais Então Vamos fazer forró Forró a alegria É junho E o panorama regional É totalmente junino É só forró Nossas raízes Nossa cultura E nossas tradições Com certeza Vamos lá Vamos fazer Lembrar nossos Estão vamos bem Né esse ano Isso Vamos colocar aqui Mastinha junina E tudo Depois a gente toca As coisinhas Para variar e tal Mas vamos começar só assim É a TV TV Paz Programa Panorama Pesto Rio É a TV TV Paz Programa Panorama Panorama Pesto Rio Rio Quem é rico Mora na praia Mas quem trabalha Não tem onde morar Quem não chora Dorme com fulminho Mas quem tem nome Joga a prata no ar O tempo Tem futuro no ambiente Tem piscina na memória Tem pequeno dragão Lembora Vamos embora Repita Vamos embora Se demora Vamos pra frente E pra trás Não dá praia Quem é rico Tá sorrir e cantar O tempo mora na praia A vida a gente tem A vida a gente tem Mas o dia que a cozinha se arrependa É que as duas pedras A vida acry Vai E aí Lá E aí E aí Olha quem tem pra entrar, mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tem pra entrar, mas quem tá dentro não sai Vou me perguntar, me aportar, seu amor Vou me perguntar, me mudar, nesse calor E a garrafa discordar, minha paixão Tá muito bem, tá muito bom, isso aqui tá muito bom Olha quem tem pra entrar, mas quem tá dentro não sai Olha quem tem pra entrar, mas quem tá dentro não sai Olha quem tem pra entrar, mas quem tá dentro não sai Vou me perguntar, me aportar, seu amor Vou me perguntar, me mudar, nesse calor Te agarrar pra descontar, minha paixão Tá muito bem, tá muito bom, isso aqui tá muito bom Olha quem tem pra entrar, mas quem tá dentro não sai Cotuca, burra, papai! 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 É profissional! Cotuca, burra, papai! Cotuca, burra, papai! Cotuca, burra, papai! Cotuca, burra, papai! Cotuca, burra! Cotuca, burra! Cotuca, burra! Cotuca, burra! Cotuca, burra, papai! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Com certeza vão deixar a dona de casa feliz. É um produto nosso, que você vai encontrar nas mercearias, nos supermercados, na vendinha aí perto da sua casa. Produtos de limpeza, Juá! Exatamente, o melhor que há para o seu dia a dia. É bom demais! Acertei! Acertou, Juá! É, nosso amigo, assim, dado o sabão, Juá, vamos agora aqui para o pessoal da Sardalhas Beira Mata, aqui na nossa, de Juazeiro do Norte para o mundo. Aqui, você pode ver aqui a sandália Beira Mata, fabricada aqui em Juazeiro do Norte, pela HG Industrial. Tem também a sandália Sandibel e ainda a EVA Nordeste, borracha Norte, aliás. Então, a fabricação de borracha de EVA para as sandálias Beira Mata, para as sandálias Sandibel, fabricada em Juazeiro do Norte, a terrinha do meu pai de inciso. Aqui, meu amigo, com uma beixa daqui, desenha uma vaca na parede, tira selina de leite todo dia. Pode ir atrás. Nossa senhora, rapaz. Eu quero comprar essa parede para mim, viu? Tá certo. Obrigado, Rosana. Obrigado, Zezé, pelo apoio e pelo carinho, nosso apoio cultural. Boa noite a todos do Pronorama Regional. Alô para meu pai, Zé e Hélio, e para todos da cidade de Santa Helena, em Minas Gerais. Cadê o alô? Alô, Minas Gerais. Boa noite. Estou assistindo o seu programa de Tarrafa, no Ceará, Antônia Ivonete. Alô, Tarrafa, terra do meu amigo João Bantim. Oh, sou telespectador de todos os dias. Meu esposo Luiz Valentim não perde o programa Panorama Regional. Gracinha, Campo de São Gonçalo, município de Campo Maior. Aí sim, né, bebê? No Piauí, meu querido Piauí. Mais um aqui. Boa noite. Manda um alô para Vardo de Lé, no sítio Nicolau... Nicolau Geraldo... Tá seguindo. Geraldo Pociano, em Alagoas. É um nome difícil, danado e diferente. Cadê o alô? Alô, Tilei Bulhões. Manda um alô aí para o meu esposo Jair Sanfoneiro, Minas Gerais. Guardinha Maria Dourado. Boa noite, Tilei Bulhões. Alô, estamos ligados no programa todos os dias. Rodrigo e Cátia em Francisco Dantas, no Rio Grande do Norte. Boa. Olha a coisa boa. Vamos para aí. Valeu aí, Bulhões. Boa noite. É todo o programa Panorama Regional. Estou acompanhando o programa aqui em São José de Piranha. Manda um alô para mim, Boni do Pandeiro. Parabéns pela banda com esse forró autêntico Pé de Serra. Cadê o alô? Aqui é de... Forró raiz, né? Forró raiz. Aqui de Anil, Merooca, Cleidiane Costa. Merooca, Serra da Merooca. Da Merooca. Aproveitar, ó. Você que está aí no seu estado, na sua cidade, você que pega o programa no seu celular, na sua Smart TV, não esqueça de compartilhar o conteúdo. Agora você está assistindo? Pega lá no YouTube e espalha para a família inteira. E diga que a TV Padre Cícero também está no satélite, que é para a moçada ir buscar lá, né? E assistir o nosso panorama. A gente vai ficar feliz com sua audiência. Foi isso aí, rapaz. Isso que ele não vinha? Foi isso aí, rapaz. Cheguei, cheguei. Eu estava até feliz. Eu estava lá. Isso que ele não vinha. Estava no satélite. Estava no satélite, é. É você e Doquinho, pendurado nas antenas. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Bolhões. Boa noite, Bolatinho. Boa noite. E os dois mais. Muito bem. Tudo em paz? Diga. Graças a Deus. Vem dançar com a gente. A gente está trabalhando aqui, batendo. Ei, foi um sucesso. O quê? O festival. De quê? Oxê, o festival de jeito feio, rapaz. Foi massa. Tu é doido. Foi bom. Escolheu um príncipe lá. Rapaz, teve uns cabos bonitos lá que se apareceu. É verdade. Aí, bom que foi um que chegou aí e disse, ei, mulato, eu não sou feio, não. Por quê? Porque eu não ganhei. Olha. 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 Pera aí. Pode. Como é que pode o negócio? Mas eu acho que nem mais, Bolhões. Passou. Já vai botar agora as imagens? Eu acho que tem aí umas imagens lá do festival, rapaz. Olha. Coisinha bonita, rapaz. Os cabos que foram lá. Eu imagino essa coisinha bonita. Deixa o diretor falar assim. Olha. Olha que coisa linda. Tu é doido, macho. O que é isso? O homem está com a hérnia na barriga. O que é aquilo ali? Tu é doido. Meu Jesus. Segundo. Olha. Segundo, olha lá. Aquilo ali, o pente ali não entra nem que queira. Meu Deus. Cadê os outros? Terceiro. Cadê? Chama. Ô, povo feio. Olha quem está aí, rapaz. Quer ser famoso até sendo feio, né? Mas menino, não acredito, não. Chegou em segundo lugar, não foi? Foi. Chegou em segundo. Segundo lugar. Aí. Então, cadê mais? Quantos foram aí? Olha a comissão de jogadores. Olha a mala. É. Meu amigo, pensa aí. Uma resenha boa. Ô, povo feio da barriga grande. Ô, povo feio dos olhos apertados. Ô, meu Deus do céu. Só você mesmo, lato. Tanjo burro. Aí é os três finalistas, viu? Aí é os três finalistas, né? A comissão de julgadores. Parece Cojac. Cojac, irmão telado. É, Cojac, né? Pronto. Aí, ó, Jusimar. Jusimar tirando a onda aí com os participantes, Léo. Viu? E a premiação foi boa. Dois litros de fubuia. Um ventilador e cem reais pro primeiro colocado. Olha aí, rapaz. Mudou de vida aí, viu? Mudou. Olha aí, ó. Tirei o dinheiro do bolso aí. O ventilador vendeu por vinte. Sem conto. O litro de fubuia foi devorado da mesma hora. Esse ventilador de móveis usado, né? Naquela loja. Cerado, cerado. Foi no curso do outro, meu amigo. Ah, tá certo. No curso do outro, que doou. Tá certo. Pujudo aí no sítio, né? E a gente aproveitou. Esse aí foi o ganhador. Muito bem. Mas, rapaz, o evento foi muito bom. Foi bem organizado, né? Agradecer também ao Demutran, que veio em peso lá pra fazer o isolamento da rua. Mas foi um sucesso. E o próximo ano, nós estamos aí. Léo e Bulhão já se sinta convidados a estar no palco também. A convidada pra quê? Pra participar do feste. Porque tu não pode participar, porque ele é... Eu e Paulo, nós não podemos, né? Porque a gente já... Não, pode mudar a regra aí, viu? É. O apresentador, o produtor da festa também pode participar. Vamos abrir uma. Vai se habilitando já, viu? E os outros? Vai ficar um... Se habilita. Agora, daqui a pouco você tem outra... Agora, professor João, né? Mas daqui a pouco a gente fala, né? Daqui a pouco a gente fala. Vamos botar forró pro pessoal. Vamos. Deixa eu usar essa mensagem aqui que já tá aberta. Esse programa é show. Um abraço pra meu esposo, Paulo, minha sogra e meu sogro, Manuel, aqui na cidade de Aroeiras. Na Paraíba. Paraíba. Cadê o Alô? Alô, 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 Alô. Alô. Boa noite. Já falando aqui, José Ribamar Bezerra, acompanhando seu programa todos os dias. Onde é que tu tá, Ribamar? É 86. É no Piauí. É Piauí. Qual é? Tizão, né? Cidades, Gramado. Tá bom. Só essa aqui, agora, pra gente começar. Nós assistindo o panorama aqui na residência do vereador Nenê Teodoro Dando... Dani, é, da... É isso mesmo, desse jeito. Júnior, Euclidio, é tudo em verdade. Comemorou o aniversário do nosso vereador neném Teodoro aqui em Moraújo. Moraújo. Onde fica Moraújo? Ceará. Ceará, Ceará, Moraújo. Ô, Apitássio, a sua agenda, meu irmão, pro Junino, pro San João, como é que tá? Ô, rapaz, a gente tá fazendo uns contratozinhos. Eu já tenho um show pra aqui, pra Juazeiro, tem Crato, tem Araripina, tem lá, pro lado da ponta da Serra, que eu não sei nem o local direito. Aqui no Cariri, Ceará, mais vai. É, já tem, é, Cabrobó, né? O negócio tá bom. Eu tô achando até bom, porque tá perto, né? Isso, tá no entorno aqui. Primeiro eu tocado era na Bahia, no fim do mundo, São Paulo, não dá mais não, que tem que ser mais perto. Aqui é o mesmo dinheiro, né? É, é a mesma coisa. É a mesma coisinha. Deus de lá é o mesmo daqui. Verdade. Exato. Eita, cababões, vivas os santos todos, especialmente Santo Antônio, São João e São Pedro Soares e José de Baxio, no Ceará. Que coisa boa. Vamos lá, espetar as pessoas. Cuida, meu filho. Vamos embora, só pra som. Só pra som. Se a gente lembra só, vou lembrar O amor que deu na vida, perdeu Saudade, tanto é assim, é frio Carro, circulação, é belíssimo, é belíssimo, é belíssimo, é belíssimo, é belíssimo, é belíssimo, é belíssimo. Mas quem me quer contar Os braços do meu jovem Salado, se vai roer Amado e vem gilado Mas ninguém pode dizer Se me me triste a chorar Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Soares e José Os braços do meu jovem O meu jovem Mas quem me dera a volta Pus a fim do meu chota Saltando sem perno A manga que nem gelou Mas ninguém pode dizer Sem medo triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Oh bom demais Amar é coisa boa Já nunca foi pra mim Mas como a meia doba Ai como foi ruim Mas como a meia doba Ai como foi ruim Se hoje viva a errada Sem terá quem clama O culpado foi o medo Por não saber amar O culpado foi o medo Por não saber amar O culpado foi o medo Eu vou meia do que Música Eu lembrei dessa palavra doce que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto o meu amor me deixou como um ninguém Que flutuou no meu lado, o meu corpo, o nosso segredo Eu vou vida esse ano sem hesitar Lá, 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 lá. Vai, vai, vai! E você pra mim, meu pequeno, meu anjo, quero vir O segredo guardado só pra mim, meu amor, mas louco E de tanto amar, te também amo, a gente vem lá Uma criança, a gente te adora, tudo nosso povo E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não sofri dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um é um paco sofredor Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Coloquei churubi Dança e rumba até me chamar a gata pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabu E pele você quase passou, eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não sofri dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um é um paco sofredor Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar A Baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar E você não gostou E a beleza da Maria tem pra dar E o pouquinho dela tem Se eu andar requebradinho com a gente E ela nem vem E ela vem, vem E ela vem, vem E ela vem, vem Mas eu vou dançar o cor E agora vou virar Sete, sete, sete bigadas São sete meninas São sete, sete bigadas Mas são sete meninas São sete, sete bigadas São sete meninas São sete, sete, pulou São sete, ligada, seteira Sabe agora? Sabe agora? Sabe nunca? Sabe hoje? E a beleza da Maria não tem pra dar E o pouquinho que ela tem Se levanta, requebra, deixa uma gente E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem Mas eu vou dançar o corpo Vou lhe arrumar nas brigadas Agora vou interar Deve, deve, deve Deve, deve, deve São sete meninas, são sete furor São sete brigadas, sei lá Mas são sete meninas, sei lá É deve, 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 deve É deve, 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 deve É bom demais! É bom demais, Júnior! É bom demais, Júnior! Vai ter forró Na casa do vinho Você vai ver O que nunca viu Vai ter forró Na casa do vinho Você vai ver O que nunca viu De madrugada De madrugada O farro tá animado Tendo que ver A cara que não sabe nem dançar E eu tô lá Doitinho, doitinho Com o direitinho Com as meninas me olhar E eu tô lá Doitinho, doitinho Faço o direitinho Com as meninas me olhar Vai ter forró A casa do vinho Você vai ver O que nunca viu Vai ter forró Na casa do vinho Você vai ver O que nunca viu De madrugada O farro tá animado Tendo que ver O que nunca viu Vai ter forró E eu tô lá Doitinho, doitinho Com o direitinho Com as meninas me olhar Vai ter forró A casa do vinho Você vai ver O que nunca viu Quando vai ter forró A casa do vinho Você vai ver O que nunca viu Eita que programa bom demais Eita que programa bom demais É profissional É profissional É isso aí galera O que nunca viu E manda um monte de beijo, ai que saudade de ti Como fosse um dia você lembrar daquela casa na noite Quando eu ia viajar, você caia no chão Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo, é Deus sim Mas se você recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no chão Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo, é Deus sim Ei, tá puxado assim, cura É pintar as pessoas no panorama regional O negócio é bom É bom, bom filé Rapaz, tem uma novidade O grupo vai resgatar, mas a quadrilha do Gil Vai resgatar o quê? Vamos resgatar o segundo festejo Juninho do Bate Socorro Festa Junina Arraia do Bairro do Socorro Shows, quadrilhas, comidas típicas e muito mais Os dias são esses aí, 23 de junho e 28 Das 20h às 5h da manhã, meu irmão Já pensou? Aqui na rua da TV Na rua das dores A quadra do Gil, rapaz O apoio da TV Padre Cícero e do Sesc Fé Comércio O negócio vai ser bom Vai ser pegada, hein E a primeira banda, a primeira banda não Primeiro trio, eu acho que ele tu conhece É lá do Crato Eu tô trazendo Adão Irmão de Ferreirinha do Acordeon É bom, não é? É bom Tô dizendo, meu amigo Vai ser o trio Tá bom? Então vamos já pro intervalo Estamos aí pro intervalo Mas tem três fotozinhas aí, Carlinhos Que o pessoal mandou Primeiro é do caba sem camisa Olha aí, manda um alô pra o pai de Apitácio O sanfoneiro Ele tem 93 anos e tá assistindo Como é o nome do seu pai, Apitácio? É lá em Granito Lá em Granito Como é o nome do velho? Antônio Pessoa Antônio Pessoa Abraço, Antônio Aqui o nosso querido Apitácio Pessoa Olha lá, boa noite, amigo do Panorama Regional Aqui é Carlos Alberto De Rerio Taba Manda um alô pra nós Um abraço Aqui, olha O jogador de dama aí Aí saiu Alô pra ele aí É É É É igual o meu Jogador de dama aí Outra aí Francisco Pereira de Souza É em Realengo No Rio de Janeiro Mas acaba do Fluminense Fluminense É, pó de arroz aí Manda um alô Pra meu primo Hernande de Souza No sítio Fortuna Em Vaz e Alegre O Ceará Aí mais um Boa noite Manda um alô pra mim Macedo e minha esposa Jane Para minha sogra Leninha Para meu sogra José Eita Da água aqui em Feira Grande Em Alagoas Feira Grande É pra todos vocês Na TV Pátio Cícero Boa noite Ligadinho Na TV Pátio Cícero Aqui em Feira Grande Nas Alagoas Cadê o Alô? Alô Alagoas Vamos pro intervalo? Vamos sim Depois do intervalo Nós vamos ter Nosso grande amigo aí Alencar do Norte Depois do intervalo Daqui a pouquinho Alencar Daqui a pouco É É É Daqui a pouco Ele entra Com a gente Então vamos de música Pro intervalo Vamos aí Vamos baixinha É a TV Vamos dessa música Vamos pegar É a TV TV Pátio Cícero Oi 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 TV Pátio Cícero TV Pátio Cícero Programa Panorama Pesco Rimulis Oi É a TV TV Pátio Cícero É Aqui É É É O Programa Do Juazeiro No Ceará Para o mundo inteiro Fique ligado Venha pra cá Que o Panorama Já está no ar É A TV TV Pátio Cícero Programa Panorama Pesco Rimulis É É É TV Pátio Cícero Programa Panorama Pesco Rimulis É 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 TV Pátio Cícero TV Pátio Cícero e TV Juazeiro do Norte Parceria que fortalece a imagem do Cariri Cearense Pois é, eu sou Expedito Cícero e tô na TV Pátio Cícero. Graças a Deus que eles vieram aqui pra conhecer. A vida muda. Não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja mudança. Por isso, mudamos a nossa vela. Nossas formas ficaram mais flexíveis. As cores ficaram mais quentes. O resultado? Mais que o símbolo de um lugar. Uma nova forma de se conectar. É nossa nova marca que vai nos guiar neste imenso oceano azul. Laranja. Veja, na verdade. Brisanet. O futuro ao seu alcance. Seja aí, né? Quer ver pra gente? Quando é bom, corre aí. Na Sobral Importados você encontra tudo o que precisa pra arrumar e deixar sua casa muito mais prática. Utilidades domésticas, utensílios, decoração, brinquedos, presentes pra família toda e ferramentas. Aqui você encontra plásticos, inox, louças e material escolar. Vem pra cá! O cunhado te espera de braços abertos! Sobral Importados em Juazeiro do Norte, Rua São Pedro, 1405 Centro. Toma, quadrilha! Quando chego hoje nas festas juninas, São Geraldo a preferida, boto ela pra gelar. Tem um monte de gente já com roupa de quadrilha, pulando fogueira e na dança do celular. É a festa do povo, da cultura é tradição, São Geraldo combina com tudo e com São João. Tem espaço pro novo, tem até pra invenção, que tal remix do Gonzaga e o funk do Tubarão? São Geraldo, São João do seu jeitão. É a festa do povo, da cultura é tradição, São Geraldo combina com tudo e imagina com São João. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas eu vim dizer que você canta. Canto em canto. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu tô feliz. Tá feliz? Hoje eu vim pra cá igual um sabonete. Liso. Mas cheiroso. Quando eu me pulado, eu perdi a fala. Descobri o cara que tinha minha cara. E até seu nome é igual o meu. Mas um era demais, você não era eu. Eu namoro. Não. Não. Eu não acredito. Tu faz o que? Eu namoro. Lereado. Faz tempo que coisou mesmo? Faz muito tempo. Eu sei que é mentira, mentira, mentira. Lereado. TV Padre Cícero e Brizonetes. A parceria que deu certo. Se a família cresceu, mais um menino nasceu. Bora tomar uma. As noites aqui na TV Padre Cícero tem muito mais conteúdo para você. Panorama Regional. Com o P se escreve Pob, Pichilinga, Procotó, Papa, Pioli e Potó. Ainda se escreve Perua que canta pior, pior. Solta o gado, meu vaquete. Informativo, cultural, educativo e musical também. Panorama Regional, às 7 horas da noite, aqui na TV Padre Cícero, canal 171 na Brisanete e nas nossas redes sociais. Panorama Regional também na TV Juazeiro do Norte, canal 7.2 na região do Cariri. Toda época da eleição, perto no dia da eleição, aí perto dos avôs da gente. Por que que ele fala isso perto do avô na época da eleição? Onde é que eu vou votar? Onde é que eu vou votar? Onde é que eu vou votar? O pessoal dê licença pra eu falar e também dá a minha opinião. O Aedes aegypti do bicão aumentou e agora é de lascar. Doenceiro tá aí em todo lugar. Ai meu Deus, e agora o que fazer se essa praga não desaparecer? Se escondendo na água, ela dá bica. Xigonguinha, dengue e azica. É difícil, mas tem que combater. Na sua casa ou na minha, ou na casa da patroa, na cidade ou no sertão, quem tem sua vida boa? Cuidado com o mosquito, que esse animal esquisito derriba qualquer pessoa. A TV educativa, Padre Cícero, é a benção de Deus penetrando nas famílias. Aquelas pessoas que já estão marcadas pelo peso da idade e encontram dificuldade de se deslocar e estão vendo em casa a celebração de acontecimentos importantes da vida da comunidade. Ela é educativa no sentido em que está em torno da câmera, que nem sempre é feliz como portadora de mensagem, evangelizando, unindo a família, batalhando pelos princípios cristãos que devem nortear nossa consciência. TV educativa é altamente uma benção de Deus, um projeto novo que veio para ficar. Basta parar um instantezinho e sentir quanto bem nós estamos sentindo a partir do momento em que as nossas famílias em seus lares, motivados pela força da sacralidade da família, cantam, rezam, celebram os momentos solenes da comunidade. TV Padre Cícero. Meu lindo mundo é como um carrossel, existe tanto espaço para cada um, cada um, cada um, cada cabeça é um universo, cada um encontrói esse teto, cada um, cada um. Não conseguimos viver sem ecologia, sem as crianças e a sabedoria, Pra viver precisa ter paz e amor, ser grande poeta, ser um vencedor. Respeita os outros com dignidade, o resumo de tudo é a simplicidade, cada um, cada um, no seu carrossel. Mais de 100 anos de história, mais de mil crianças acolhidas. Quem ajuda uma criança transforma uma geração, seja um padrinho e ajude financeiramente os estudos de uma criança. Este é um bom momento para um pensamento bom. O que é a verdade? Como confrontar a verdade e a mentira? Precisamos entender que a verdade, muitas vezes ela surge com as interpretações pessoais de cada um. Assim, a verdade pode assumir múltiplas facetas, a depender do ponto de vista individual. Mas isso não significa que não podemos encontrar a verdade e ter nela o nosso ponto seguro. É assim com Jesus, que se coloca como um caminho à verdade e vida para nós. É preciso entender que a verdade, ela precisa ter um momento certo para surgir, que é quando estamos aptos a compreendê-la. Ela precisa ter o local certo para nascer, que é a mente das pessoas capazes de compreendê-la. E principalmente, ela precisa ter a dose adequada, que é aquela que não vai causar dor e sofrimento para quem receber a verdade. É certo que a mentira causa dor e sofrimento. Mas é na verdade que nós vamos constituir o alívio que tantos necessitam. Para isso, precisamos compreender que a verdade, para ser bendita, deve ser bem dita. De forma a não causar humilhação para os equivocados e, muito menos, causar dores desnecessárias. É por isso que precisamos buscar a verdade em quem a detém, que é Deus. E assim, irmanados com Jesus, fazer com que a verdade surja como semente em nossas vidas, que possamos, então, repousar na paz divina. Quanta gente nesse Nordeste Sônia vir aqui não tem condição. O que eu pedi a ele e a minha mãe das dores, eu alcancei. TV Padre Cícero e TV Juazeiro do Norte, parceria que fortalece a imagem do cariri cearense. TV Juazeiro do Norte, parceria que fortalece a imagem do Norte, parceria que fortalece a imagem do Norte, parceria que fortalece a imagem do Norte. TV Juazeiro do Norte, parceria que fortalece a imagem do Norte, parceria que fortalece a imagem do Norte, parceria que fortalece a imagem do Norte. Viva a vida antes de tocar, pra canaia que fortalece a imagem do Norte, parceria que fortalece a imagem do Norte, parceria que fortalece a imagem do Norte. Viva a vida antes de tocar pra canaia. Seu Samponeiro 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 Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Cafuné não era um chamego, não é que um chamego de lá O amor foi tanto desejo, eu fiz tudo o que quis Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz Eu mesmo lembro É profissional! Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como é coisa do destino a gente cara Eu e você somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for um jogo Pra não perder jogamos de carta na mesa Se nos amamos e queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Se for um jogo Pra não perder jogamos de carta na mesa Se nos amamos e queremos a certeza Se nos amamos e queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Viva o amor Eita O negócio é bom Pois é rapaz Coisa boa Rapaz coisa boa Não deixa esse LP aí Pega esse LP Traz o bichinho Faz esse LP aí Traz aqui A exatos Amanhã né Amanhã é completo É exato Lembra desse LP? Lembro demais Aí foi Eu gravei em Recife Em 1993 Sim Sabe o que é que está acontecendo? Amanhã completa 30 anos Que você me deu esse LP É mesmo? 30 anos Dia 9 de junho de 93 Lá na Rádio Atual Eu lembro em São Paulo São Paulo Aí na hora de eu botar lá Eu trouxe o meu Da Rádio Atual Eu faço Você guarda muito bem Tá guardado Quando toca ali na minha radiola Eu tenho a radiola Eu pitaço o caba Guarda dinheiro feito A data é 9 do 3 9 do 6 do 93 Você assinou pra mim Lá na Rádio Atual em São Paulo Foi Lá na Rádio Atual em São Paulo Tá aí Eu me lembrei Quando tinha esse LP de roupa Encontrei Tá aí guardadinho Na minha coleção Tem um bocado de coisa aí Viu? Mas é isso mesmo Vamos agradecer Nossos apoiadores Vamos agradecer Sobral Importados A loja do Cunhado Apoio Cultural Do Panorama Regional Na Sobral Importados Você encontra tudo o que precisa Pra arrumar E deixar sua casa Muito mais prática Utilidades domésticas Utensílios Decoração Brinquedos Presentes pra família toda E ferramentas Aqui você encontra Plásticos Inox Louças E material escolar Vem pra cá O cunhado Te espera de braços abertos Sobral Importados Em Juazeiro do Norte Rua São Pedro 1405 Centro É isso aí Agradecer também Os produtos de limpeza Juá Direto de Juazeiro do Norte Região Metropolitana do Ceará Para o mundo Gente Aí você tem um mix De produtos Que vão com certeza Ser o seu companheiro No dia a dia Dona de casa Sabão em pó Tem sabão em barra Tem detergente Desinfetante Limpa alumínio Amaciante Né Tem sabão líquido Também Tudo isso Pra facilitar a sua vida E deixar tudo Cheirosinho Cheirosinho E limpinho Produtos de limpeza Juá Melhor que há Pro seu dia a dia É Encontre no supermercado Eu tô aprendendo Mercantil Mercearia Tá tudo aí pra você E é daqui pro mundo É Eu tô Pro mundo Não tem saído No meio Mas a mulher De Juazeiro Pro norte Pro mundo Tá aqui Ó As sandálias Beira Mar Aqui da nossa Fabricada aqui Pela HG Industrial Tem também a sandália Sandel Foi uma coisa nossa Olha só Que beleza Aqui a fabricação Juazeirense Do Ceará Para o mundo Podemos dizer assim Sá aqui Ela exporta Primeiro mundo De gente aí Nos estates Nos estates Pessoal Assistindo Usando lá A sandália Beira Mar Produzida aqui Em Juazeiro Do Norte No estado Do Ceará Muito obrigado Cicinha Muito obrigado O nosso No pessoal Cicinho É Cicinho E Rosana São os fabricantes Aqui Das sandálias Beira Mar E Sandibel Em Juazeiro Do Norte Oi Boa noite Manda um alô Aqui Para nós Na Aurora No Ceará No sítio Japão 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 Era até Do meu amigo Zé Nilton Lá no sítio Japão Era lá do Japão O bichinho Boa noite Aqui é Cristiano Salustiano Eu sou da cidade De Olho d'água Das Flores Nas Alagoas Estou assistindo O Panorama Regional Muito obrigado Pedindo um alô Olha a feira Atenção Alô Boa noite Manda um alô Para Robertinho De Rancho Alegre Nas Alagoas Cadê o alô Alô Pessoal Boa noite Sou Gorete De Cacimba De Dentro Na Paraíba Eu e meu marido Adriano Não perdemos O programa Panorama Regional Por nada Vocês são demais Gorete Martins Quem nasce Em Cacimba De Dentro Não peraí Quem nasce Em Cacimba De Dentro É Cacimbeiro De Fora Cacimba Dentro Em Si Como é Léo Vamos pedir Para ela mandar Para a gente Para dizer Eu aceitei Não Boa noite Léo e Bulhões Forrozinho Gostoso Estou Parabéns Esse grupo Pede para ele Tocar a Mariana 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 Manda um alô Para mim É de Nézia Aqui em Juazeiro Da Bahia Cadê o alô Alô Boa noite Manda um alô Para nós Aqui no Sítio Poços Bom Conselho Em Pernambuco Félix Filho Cadê o alô Meu amigo Tá ligando Eu não posso Atender Quem tá pedindo Um alô Também Quem é Tu acha Aquela fruta Quando o cabra Ligar Para quem é Aquela fruta É abacaxi É nada Não tem abacaxi Boa noite Léo e Bulhões Manda um alô Para Erlin Lá no Brejo Seco E Erlânio Na Betolândia Cadê o alô Ele tá pedindo Cadê o alô Alô Eu não vou ficar ligando Para você Você canta assim Para ele Quer frescar a fresca Mas não fica Frescando não Quer frescar a fresca Mas não fica Fresca Olha aí Manda um alô Para a minha família Em Sairé No Pernambuco Elizabeth Ferreira Cadê o alô Ela mandou aqui Boa noite Marlene Arruda De Piau Minas Gerais Piau Minas Gerais Rapaz É muita É muita mensagem Essa mensagem aí Bulhões Deixa eu dizer a tu Eita forrozão Esquentou O 18º Aqui No 18º grau Aqui Em Guaramiranga Ceará Noco Alexandrino Opa Sou Wilson Reis De Brumado Bahia Manda um alô Para mim Alô Para tu Cadê o alô 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 Brumado Deodó Mas Bulhões Vamos pedir para esse povo Do alô também Sabe aqui que está mandando Se inscrever no nosso canal Oi Boa noite Panorama Esse programa é show Erivelto De Paraíso Do Tocantins Posso fazer uma pergunta De novo Num carro vem Um avô Dois pais Dois filhos Um neto Quantas pessoas Vêm no carro Não é um Num carro Num pai vem Num avô Num carro vem Num carro vem Num carro vem Um avô Dois pais Dois filhos E um neto Cinco pessoas Não Bora Boa noite Peguei Meu nome é Simone De Lagoa de Pedra Jupi Pernambuco Manda um alô Para meu filho Júlio César E meu esposo Gerson Boa noite Cadê o alô Boa noite Boa noite Aqui é Igor Diretamente de Tapera Baixa Massapê Região norte Do Ceará Mande aí um alô Especial Para minha mãe Maria Aurilene Meu pai José Catarino E toda a minha família Cadê o alô Assistido ao vivo Da Ilha Solteira São Paulo Panorama Nacional Regional ainda Programa Joia Mário Miguel Obrigado Que tá corrido Não tem nada O Negra Ficha Tá doidinho Querendo acertar É muita mensagem Me desculpa Pessoal Mais uma vez Não tem como atender Nem um texto Meu amigo É graças a Deus É o Brasil todo Mandando mensagem Não Graças a Deus Então Ali que agraga Rapaz Ali que roubou Nossa música Como é que Pediu Nem autorização Para cantar A música Da gente Como é que Põe um negócio Desse Divinamente bem Mas rapaz Não Rapaz Como é que Bom Mandaram uma mensagem Ali perguntando Se Alencar Era irmão De Alcimar Monteiro Rapaz Dá uma aparência Botar roupa branca É muito amigo Fala aí Como é que é Eu sou muito amigo De Alcimar Monteiro Desde o tempo De Gonzaga Lá no Exu E eu sei até E gravei a primeira música Que ele cantou Com Luiz Gonzaga Qual foi? Viva Alcimar Monteiro Eu não vou dizer aqui não Porque eu tô conectado Já aqui Ah tá certo Muito bem Então Rapaz Agora eu gostei Do arranjo Que você fez Para a música Aquela música De Seu Chorar É Del Ceresteiro Fala no microfone Por favor É Del Ceresteiro É de São Benedito Aquela região ali E mora no Rio de Janeiro O cara é simplesmente Estourado Estourado Nos cabaré do Rio de Janeiro Ele toca em tudo Bolhões Que essa tudo Essa música parece comigo Mas eu acho Que parece com Bolhões E Léo Porque vocês cantam muito A história é o seguinte Eu tava no Rio Na pandemia Eu fui lá no Rio Visitar um amigo Eu tava Ia passando No Uber De máscara Cheguei lá no centro Pé da Lapa Por ali E tinha O Fusoê Meu Deus do céu Tanta gente E o cara lá Aí eles piscando lá Aí eu parei Fiquei no hotel O cara lá disse É bem pertinho Troquei de roupa Cheguei lá De máscara Todo mundo lá Aquela multidão E o cara lá Eu choro Choro E eu fiquei Quem é esse cara? Del Ceresteiro Cheguei aqui Fui pesquisar Encontrei a música Gente é malhão aqui E esse camarada Faz um arranjo espetacular O arranjo ficou Divinamente bem Perfeito Em Lá Menor Em Lá Menor Não É Lá Menor Eu até tive um susto agora Quando você contou essa história Olha assim Tem uma luzinha vermelha Uma luzinha vermelha É o cabaré É o cabaré Porque você não No Rio de Janeiro O cara é o rei dos cabarés Lá no Rio de Janeiro Agora quando você fala Cabaré é coisa grande É um espaço Muita gente Cabaré é grande Cabaré é pequeno Não Lá no centro Uma Lapa ali É Lapa Não tem aquele trenzinho É Lapa mesmo Lá onde eu tava Mas Roy Vocês estão convidados Todos dois A participar do nosso São João Vamos nós Quando vai ser No dia 20 Olha aí Festa junina Arraiado Bairro do Socorro É o bairro da TV Padre Cícero Estamos aqui no Socorro Shows, quadrilhas, comidas típicas E muito mais Os dias são 23 e 28 de junho São João e São Pedro Começa às 8 da noite Vai até às 5 da manhã Rapaz Ali na Rua das Dores Na quadra do Jornal O apoio é da TV Padre Cícero E Sesc Fé Comércio É o arraiá do bairro do Socorro Esse ano a gente bota pra estourar a boca do balão Então vamos agradecer o pessoal aqui Vamos sim Alô Pra Luiz Lourenço E Verônica em Sumé Na Paraíba Ao Cira Freitas Manda um oi Pra Elenilde E Bernadette De Casa Nova Na Bahia Marcos Marcos Pertinho de Santo Sé Oi Aleu rapaz Que coisa boa A Espitácio Meu irmão Não vai responder não A charada Você diz que não é Não é Não é só três Então vamos nós aqui Agradecer o Epitácio Mais uma vez Obrigado Epitácio Eu queria agradecer vocês Vocês são bacanas Showzaço desse aí Na hora que precisar A gente fazia aquele show Moído E vocês cantam muito bem Cada música que vocês foram fazendo Eu vou fazer o arranjo Obrigado meu irmão Muito obrigado Amanhã você está aqui né Com quem é que você vem Com o Danilo Vai dormir aí em cima Acabou o triângulo Muito obrigado mais uma vez Tamo junto E o meu amigo do baixo aqui É conhecido meu filho Aqui é do tempo ainda Quando inventaram o baixo Ele estava com ele Vou ligar mais uma vez Muito obrigado Tamo junto irmão Conta com a gente E nós vamos dizer assim Vamos aí É a TV TV Pátio Cis Programa Panorama Pense no Ribulis É a TV TV Pátio Cis Programa Panorama Pense no Ribulis Tem alegria Eu gosto disso Tem mais cultura Eu gosto disso Tem entrevista Eu gosto disso Programa Panorama Pense no Ribulis É a TV TV Pátio Cis Programa Panorama Pense no Ribulis É a TV TV Pátio Cis Programa Panorama Pense no Ribulis É o programa Do Juazeiro Do Ceará Para o mundo inteiro Fique ligado Venha pra cá Que o Panorama Já está no ar É a TV TV Pátio Cis Programa Panorama Pense no Ribulis É a TV TV Pátio Cis Programa Panorama Pense no Ribulis Tem manhã pessoal Vamos aqui Termina o programa Pátio Cis Programa Panorama Pense no Ribulis É a TV TV Pátio Cis Programa Panorama Pense no Ribulis Hei! Para mal. Hei! Hei! Segura, bui-oi! Hei! Hei! É profissional É profissional É profissional É profissional É profissional É profissional Ele veio do fundo do quintal, hoje é maior o dos pais nações E tá valendo milhões, e tá valendo milhões E tá valendo milhões, o forró tá valendo milhões Tá do jeito que o velho pai gostava, do jeito que o velho pai queria Pra quem não acreditava, e o forró explodia Tá e tá e tá, ele zombou de todo mundo, hoje é pique-pique-plá Tá e tá e tá, ele zombou de todo mundo, hoje é pique-pique-plá Eita coisa linda O forró daqui é melhor do que o teu O sanfoneiro é muito melhor Nas moreninhas da noite inteira A vida inteira levanta pó É animado, ninguém cochila Chega a patila pra dançar Na entrada tá escrito Proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Poeira sobe o seu odésio A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É brasileiro ganhando E ele deu na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, 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 cochilar Pense no desmanteiro, meu amigo O forró daqui é melhor do que o teu O samponeiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a bombom É animado, ninguém cochila Chega a vacila pra dançar Na entrada está escrito Proibido congilar É proibido congilar Cuxilá, cuxilá É proibido congilar Cuxilá, cuxilá O herança sobe, o sol rodense A gente vê o sol raiar O samponeiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É bom ver o ganhado E ele deu na entrada Que é proibido congilar É proibido congilar Cuxilá, cuxilá 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 Cuxilá, cuxilá Cuxilá, cuxilá Obrigado, seu Chico Valeu Eita, bora São dois caras Que está fazendo há um tempo Que encontrei uma donzela Se eu existir mulher bonita Ela era uma dela E quando a mulher passava Buscava-se areia Só de olhar o corpo Vindo em tudo o que eu podia Pra chamar sua atenção Pensei nela muito a noite Com amor no coração Mas terceira idade Tô mulher de reivindicar Nas corridas de morango Era tudo o que eu queria Pra chamar sua atenção Pensei nela muito a noite Com amor no coração Um dia ela lançou Com meu olhar se cruzou E eu caí na perdição Foi maravilhoso Foi maravilhoso Foi maravilhoso TV Padre Cícero E TV Juazeiro do Norte Parceria que fortalece A imagem do Cariri Cearense E TV E a TV Juazeiro do Norte E a TV Tchau, tchau.